Olá, estamos chegando com mais uma edição do DuSol Apresenta Aqui você conhece os artistas que vão tocar no Festival DuSol 2019 E nessa edição a gente vai conhecer um pouco mais da Potiguara Bardo Oi gente, eu sou o Potiguara Bardo E eu tô aqui pra informar vocês que eu vou estar tocando sim nesse ano no Festival DuSol A Potiguara apareceu na cena Potiguar com um clipe de Você Não Existe E logo depois a gente aqui do DuSol pegou a Potiguara, montou todo um aparato dentro da incubadora Pra lançar esse primeiro álbum dela chamado Simulacre E eu tô muito feliz de dizer isso pra vocês O som da Potiguara é um som mais moderno, mas com uma linguagem mais holística Funk, funk, funk holístico assim, funk holístico assim Beijo enorme, espero ver vocês todos lá A Potiguara toca no dia 23 de novembro no Festival DuSol E a gente vai se ver por lá, valeu Fui